O que está fazendo aqui sozinho? Ainda está desenhando coelhos em todo lugar? Para de andar com isso! Irmão, me desculpa. Eu não estou bravo com você. Mas precisa parar. O coelho se foi. Ele não está mais aqui. Agora você tem que ir lá brincar com seus amigos. Eles não querem brincar comigo. Ei, me escuta. Se continuar assim, ninguém vai querer brincar com você. Vem comigo. Vou tentar te colocar no grupo. Ele só quer brincar com vocês. Hum, tá. O que acham? Tá bom, ele pode brincar. Ali, ouviu isso? Eu disse que brincariam com você. Vai lá. Com uma condição. Ali dentro tem cabos de cobre. Precisam trazer eles pra mim. É. Podem entrar. Vem, irmão. Ei, calma. Eu juro que vai ser rápido. Tá bom? Olha, os cabos estão aqui. Quando a gente pegar, você vai ser parte do grupo. Entendeu? Uhum. Espera aqui. Eu vou pegar os cabos, tá bom? Irmão, falei pra me esperar. Ah. 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 Tira, calma. Eu só quis. Cuidado. Área restrita. Ah. Ah. Ei, irmão. Não vai para o céu. Não vai. Não vai para o céu. Não vai para o céu. Não vai para o céu. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Por aqui. Rápido. Tirem isso daqui. Ali. Venha cá. Vem comigo. Levanta. Pronto. Isso. Você está bem? Ótimo. Está tudo bem. Me dá isso. Iluminem aqui, por favor. Viola? Viola! Viola. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL